Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal. Me chamo Biliane Miranda e eu sou uma brasileira que moro aqui na Noruega. No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco mais do meu dia, o que eu faço aqui na Noruega. Nesse exato momento eu tô indo pegar um ônibus pra ir pro meu curso de norueguês. Tá muito frio, sério. E o chão tá cheio de gelo. Impossível andar assim. Tem que andar com muito cuidado, muito cuidado mesmo. E é isso, eu vou mostrar um pouco do meu dia pra vocês. Acabei de chegar aqui na parada, agora eu tô esperando o ônibus. Ele chega tipo daqui a 4 minutos. Tá muito frio, sério. Muito frio mesmo. E agora eu tô esperando que ele... Daqui a pouco ele chegue. Daqui a pouco ele... Daqui a pouco ele... E agora eu tô indo pegar um ônibus. 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 Até parece que eu não tô atrasada Olha isso aqui Isso aqui é gelo, minha gente Gelou Não é neve Estou completamente atrasada Mas ainda tenho tempo De gravar esse vídeo Ai, ai Sério Tô atrasada Já uns 5 minutos O curso começa tipo 8h15 aqui Eu acho que já deve ser 8h20, por aí Só tô indo mais devagar Porque Por causa do gelo, né Eu não quero cair, porque eu já caí tanto Dói tanto cair, sério Indo bem plena Atrasadíssima Para esse curso Vou chegar na sala de aula Com a maior cara de pau Tô nem aí Ah, minha filha É o gelo aqui Não é meu problema, não Não foi minha culpa, não É o gelo Ai, ai Só eu que queria uma carona Nessa motinha, sei lá Ai, ai Meu sonho Ó, eles vão subir até ali Aí a mulher vai ter que descer Porque não vai aguentar Dói Dou 10 segundos Porque eu já vi isso acontecer Bora Só porque eu tô gravando Ela não vai descer Não desceu Finalmente, né Cheguei aqui no meu curso Agora cadê a coragem De entrar na sala de aula Com Com a maior cara de pau Sério Com a maior cara de pau Aqui é um pouco do meu curso De norueguês Aqui é a cantina E aqui embaixo é a recepção Oi pessoal Acabou de terminar o meu curso de norueguês Tô indo agora Numa loja que se chama Europreeze Aqui na minha cidade Mas pra isso eu tenho que pegar um Um ônibus Né Que eu não Pode ir Eu posso ir andando também Até lá Mas Sei lá É meio É meio ruim né Nossa Poxa vida Poxa vida Vou perder meu ônibus Vou ter que correr aqui Eu vou perder meu ônibus Sério Poxa vida Poxa vida Tô ansiosi Poxa vida 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 Gente, eu não sei porque que eu ainda invento de vir nessa loja, sabe? Sério, eu venho pra cá pra perder minha cabeça, sério, tem tanta coisa linda de Natal, meu Deus, eu tô apaixonada, quero levar tudo, sério, levar tudo, 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 tem muita coisa linda, acho que eu tô apaixonada, vou mostrar pra vocês um pouco, olha o tanto de decoração linda, sério. Queria levar esse Papai Noel aqui, mas é 750 grunas, ele tá lindo, lindo, lindo. Aí pra lá tem mais coisa assim de casa, aqui tem umas malas, aqui é mais coisa de casa. Sério, eu amo essa loja, eu acho que eu ia falir se eu tivesse tanto dinheiro, eu ia viver aqui comprando. Gente, eu acabei pegando aqui uma forma pra fazer bolo, um formato de coração, sério, muito, muito linda. Vou fazer um bolinho pro Inha, pro meu marido quando ele chegar em casa. E eu tava procurando, já fazia tempo, uma forma assim e tal, eu não encontrava. E aí eu acabei vendo e vou comprar. Ai, gente, eu acabei pegando, sério, coisa mais fofa do mundo, coisa mais fofa. Peguei, vou comprar. Adoro, muito fofinho, sério, fiquei apaixonada. Agora eu vou pagar, né? Pior parte, pior parte. Oi. Antes tinha uma entrada lá atrás pra ir pra uma parte de chocolate, mas fecharam. Infelizmente, aí eu tenho que rodar a loja todinha, tô passando uma louca, com cabelo na boca. Mas é isso. Aí eu tenho que andar a loja todinha pra ir pra parte de chocolate. Infelizmente. Vou mostrar pra vocês lá a parte. Ai, sério, eu tô louca pra comprar esse Papai Noel. Coisa mais fofa. Coisa mais fofa. Queria. Queria, vou nem mentir. Ai, eu fico louca nessa loja, meu Deus. Fico louca, louca, louca. Querendo comprar tudo. Queria ser milionária, sério. Em coisa de casa, eu sou viciada em comprar coisa de casa, sério. Tô louca pra comprar mais coisa, mas o dinheiro, né? Não tem. O principal não tem. Aí fica difícil, né, querida? Ai, gente. Tanta coisa bonita de Natal, sério. Muita coisa linda. Aí eu tive que dar a volta. Aí aqui, ó, tem ferramenta. Tem diversas coisas nessa loja. Adoro mesmo. Perfeita ela. Aí chegou a melhor parte. A do chocolate pra acabar meu rosto, né? Mais ainda. Olha isso. Nossa senhora. Estou no paraíso. Sério. Olha isso. Tanto. Ó, a parte que fecharam foi essa aqui, ó. Fecharam e botaram mais chocolate. Adoro. Mas acho que eu não vou levar nenhum chocolate hoje. Por que tá tão caro? Porque tem vezes que tem umas promoções, assim. Você compra quatro chocolates, quatro barras de chocolate por cem crunos. Ai, tá aqui o meu biscoito. Eu adoro esse biscoito aqui, ó. Esse não. O de chocolate. Muito bom. Muito bom mesmo. Pronto, gente. Eu vou levar só isso mesmo daqui. E... É isso. Agora eu vou pagar, né? Pior parte. Pior parte, querida. É pagar. Deixa eu ver se vai dar, né? O dinheiro. 100, 140. 170, 180. Vai dar menos de 200 trunos. Eu espero, né? Porque eu tô sem dinheiro. Você quer fazer isso? Eu tô sem dinheiro. Oi, o que você está aqui? Boa! Você tem um grande? Eu tenho um grande. Então você tem 181. Obrigado por você. Eu estou ouvindo aqui. Sim, eu ouviu. Sim, eu ouviu. Você pode voltar para o fritjering? Sim, obrigada. Agora é um bom dia. Agora é um bom dia. Obrigado. Obrigado. Pronto, pessoal. Comprei umas coisinhas para o Natal. Estou tão feliz. Queria mesmo esse Papai Noel lá em casa. Esse eu queria. É isso, pessoal. Fiz minhas comprinhas. Eu adorei esse Papai Noelzinho. Sério, muito fofo. Amo as decorações de Natal daqui da Noruega. Deu 180 crunas. Tudo que eu comprei. E... É isso. Comprei um biscoito de chocolate. Esse Papai Noel. Aquela forma de bolo. Em formato de coração. E... O que mais? Ah, o desodorante. Pronto, foi só isso. Deu 180 crunas. Que vale tipo uns 18 euros. E é isso. Agora eu estou indo pegar o ônibus para ir para casa. Eu espero que vocês tenham gostado. De ficar comigo aqui, né? Um dia. E... Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostarem, por favor, deixem seu like aí. Para me ajudar. E se inscrevam aqui no meu canal. E até a próxima. Beijo. Vou pegar aqui o ônibus agora. Porque... É impossível... Andar até lá em casa... A pé. Né? É possível, mas... Antes eu fazia muito isso. Mas agora eu não sou mais besta não, viu? Eu estou... Pegando ônibus. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Beijo. Tchau.